Atenção, Guilherme bateu um rasteirinho, vai direto, caça! 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 Gerson! Galo! Galo! Gol! Nós somos... O árbitro de Santa Catarina autorizou, Dátulo bateu! Gol! Edu Galo Gemerson! Embora na boca do gol, 0x0 é o placar, Dátulo na bola, Prato subiu para tentar a cabeça, desviou com o zagueiro, voltou para o Rocha, Rocha cruzou na área, era para o Pedro Botelho, ajeitou para o Luan, cruzou na área, para Prato, para trás, para a batida, pegou no zagueiro, voltou, caça! 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 Dodô vai para a cobrança. Olha para a área, vê as opções que tem, vai para a batida, manda por cima, toque de cabeça no canto! Gol! De Gemerson! Ele vem de novo, a bola vai no meio, subiu o Gemerson! Gol! Do Atlético! É terrível marcar a bola pelo alto! Gemerson subiu! Diz pro professor Dudsk, não dá, eu jogo... Bom, Patrick, cruza lento, olha o Gemerson de novo! Gol! Do Atlético! Outra vez, Gemerson! Vai Dátano para a bola, já está autorizado para a cobrança, tem uma ameaçada, pessoal se mexeu, voltou, Dátano fez o levantamento, olha o Gemerson! Gol! Do Atlético! Gemerson número 4! Marcelo Cilino está marcando o Gemerson, e o Marcelo Zagueiro está marcando o Léo Silva. Lá vem cobrança, Dátano, o levantamento, Gemerson! Gol! Do Galo! Bom, meu bem, esse é o Gemerson! Gol! Música 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 Música